E aí, galerinha da Central do Enem, onde você aprende, apreende e compartilha conosco a nossa corrente do conhecimento e do bem. Professor Léo na área e hoje vamos falar sobre uma treta dentro da sociologia, uma grande treta. Vamos falar sobre um confronto muito inusitado, uma batalha nunca antes presenciada por nenhum estudante. Vamos falar sobre uma batalha entre o Capitão América e o Pato Donald nazista. Meu Deus do céu! Onde vai terminar? Quem vai ganhar essa batalha? Por que essa batalha? Gente, inicialmente a gente continua ainda falando sobre a competência 3 de ciências humanas, que é a competência atinente a poder, política e Estado. Você vai se lembrar bem, porque você sempre tem que dar um olho na sua matriz de referência do Enem. E hoje nós que já falamos sobre poder, tivemos uma trilogia das esferas do dragão para falar sobre a relação entre política e poder. Hoje nós vamos falar de Estado, que é o último conceito que falta dentro da nossa competência 3, que é a competência atinente às instituições, é o papel que as instituições têm na sociedade ao longo da história. E para falar sobre o Estado, eu trouxe essa batalha imaginária entre o Capitão América e o Pato Donald nazi, porque um dos Estados a qual a gente vai se ater um pouco mais é justamente o Estado totalitário, que já apareceu nada menos que oito vezes, em oito edições das provas do Enem. Ou seja, é um assunto que a gente tem que ter uma atenção muito especial, tá bom? E aí a gente vai retornar depois aos personagens para ver por que eles estão sendo citados e quem vai ganhar essa batalha imaginária, se bem que quem vai decidir a vitória, é vocês. Os principais, nós vamos basear esse nosso encontro de hoje em dois autores, uma autora linda, maravilhosa, e outro autor também que eu admiro muito, dentro das ciências humanas. Ambos já apareceram em mais de uma edição do Enem. Inclusive, ela apareceu na prova do ano passado, que é a nossa querida Hannah Harding e o nosso queridíssimo Max Weber, tá bom? Para iniciar, vamos ver um conceito de Estado. Nós já vimos o que é poder. Quem não viu ainda, vai atrás aí na playlist das aulas anteriores. Já vimos o que é política, dou a mesma dica. Quem não viu, vai ver os vídeos anteriores. Agora vamos ver o conceito de Estado. O que é o Estado? Aqui, na definição do nosso querido Dalmo Dallari, Estado é a ordem jurídica soberana que tem, por fim, o bem comum de um povo situado em determinado território. Então, você tem uma ordem jurídica, você tem a busca pelo bem comum, você tem povo e você tem território. São características, são elementos essenciais da Constituição do Estado. E o conceito de Max Weber, que é um dos meus favoritos, é uma instituição organizada politicamente, socialmente e juridicamente, ocupando um território definido, normalmente onde a lei máxima é uma Constituição escrita e dirigida por um governo que possui soberania reconhecida tanto interna quanto externamente. Dê uma pausa, bate um print dessa tela, porque eu tenho que fazer uns comentários muito importantes aqui, galerinha. Primeiro, Estado é essa instituição permanente, essa instituição que surge ali no início da Idade Moderna, que se consolida com o que a história chama de formação. E existe uma diferença entre o conceito de Estado e de governo, que muitas vezes a gente utiliza os dois termos da mesma forma. governo é aquele grupo de pessoas que vai administrar o poder no Estado durante um determinado período. O Estado é a instituição, governo é aquele grupo de pessoas que vai gerenciar esse Estado. Então nós temos poder, a capacidade de impor sua vontade sobre os outros, a política, a arte, a ciência, o que vai determinar como esse poder vai ser utilizado. E onde o Estado entra aí? O Estado é aquele que vai exercer o poder. E é por isso que o conceito de Max Weber é muito importante, porque Max Weber vai dizer que apenas o Estado, anote isso em algum lugar aí, por favor, somente o Estado tem um monopólio legítimo da violência, ou um monopólio legítimo do poder. Só o Estado pode se impor. Só o Estado pode, por exemplo, exercer a violência, uma violência que eles consideram como legítima, que é a dominação racional legal. Na nossa aula sobre Max Weber, vamos falar mais sobre esse conceito. Beleza? Mas nesse momento fique claro, o Estado tem um monopólio legítimo do poder. Ele não pode delegar às pessoas essa obrigação. Só ele tem essa função. Beleza? E aí nós temos alguns tipos de Estado que sempre são cobrados na prova. Pode aparecer uma questão com enfoque mais histórico, pode aparecer uma questão mais sociológica, ou uma questão mais histórica. Mas vocês sabem que a base do Enem é a chamada interdisciplinaridade. É quando os componentes da área de conhecimento dialogam. E aqui a gente vai fazer um diálogo bem rapidinho, bem legal, entre a história e a sociologia, para a gente chegar lá no capitão contra o pato. Beleza? Temos o primeiro Estado que você tem que lembrar, que você tem que fazer o seu resuminho, tem que fazer o seu mapa mental, é o Estado absolutista. Esse Estado absolutista que nasce ali, ele começa a se erguer ali na chamada baixa Idade Média, quando tem ali, começa a ter o final, finalização ali do mundo medieval, mas ele se consolida realmente na Idade Moderna. E o Estado absolutista, você vai lembrar, a centralização do poder na figura do rei, você vai lembrar de algumas características, outras características muito importantes também, que é a uniformização de impostos, de leis, a criação de exércitos nacionais, aliança entre o rei e a nobreza e a burguesia, frise a palavra burguesia, porque a Idade Moderna é chamada de Idade Burguesa, a burguesia começa e termina depois com a Idade Moderna, lá nas Revoluções Burguesas, chamadas Revoluções Burguesas. Então, o primeiro Estado é o absolutista, o poder na mão do rei, nas mãos do rei. Depois, nós temos o chamado Estado Liberal, que é esse Estado que se consolida com o iluminismo no século XVIII, após a Revolução Francesa. Ele já foi uma revolta, já foi uma reação contra o absolutismo. Você vai lembrar do lema clássico da Revolução Francesa, Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Você vai lembrar das características do Estado Liberal. Não intervenção do Estado na economia, uma igualdade formal, quando você tem justamente a consolidação das... nas aulas lá das esferas do Dragão. A Constituição passa a ser a carta magna, passa a ser o documento mais importante das nações, esses Estados que estavam surgindo. E aí você tem os direitos de primeira dimensão, a liberdade, a propriedade, a vida. Você tem o liberalismo econômico, você tem o liberalismo político. São conceitos muito importantes que você deve fazer no seu mapa mental sobre o Estado Liberal. Beleza? As duas expressões aqui do liberalismo. O liberalismo político, que questionava esse poder absoluto do Estado. e o liberalismo econômico, que vem ali da grande obra de Adam Smith, de 1776, A Riqueza das Nações, aquela ideia da mão invisível, deve haver uma mão... Se vocês já estudaram isso algumas vezes na vida, agora é hora de fazer o seu mapa mental para organizar esses conceitos. Então, o segundo Estado é o Estado Liberal. Foi cobrado na prova do Enem, para dar atenção a esse Estado. E aí nós temos o Estado que é o mais cobrado, que é o chamado Estados Totalitários, ou Regimes Totalitários. E aí eu vou citar a autora que eu falei logo no início da aula, a nossa queridíssima Hannah Ardent, que foi citada na prova do ano passado. Na verdade, ela foi citada em três edições das provas do Enem. Aqui nós temos, você vai ver, você vai depois dar um... dar o print da tela, dar um pause, ver as características principais. Temos o nazifascismo, temos o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, as características de cada um deles. Nós temos as características básicas do Estado Totalitário, que é o quê? O totalitarismo, o nacionalismo exacerbado, o terror, aquela ideologia é que você mantém as pessoas a todo instante atemorizadas. Você tem o anticomunismo, no caso desses dois, que estão no espectro da extrema direita, mas temos também o estalinismo, por exemplo, que é um totalitarismo de esquerda. A Hannah Ardent fala muito sobre os três na sua obra clássica, chamada As Origens do Totalitarismo, que é um livro de 1951. Recomendo que vocês deem uma olhadinha nesse livro para vocês entenderem as características do Estado Totalitário. Praticamente todo ano aparece uma questão, às vezes até relacionada com a história do Brasil, quando se fala de Estado Novo, que foi a ditadura de Getúlio Vargas, que tinha uma inspiração nazifascista. Normalmente, o que é mais cobrado é a Alemanha, mas a Itália também aparece. Nós temos a figura dos líderes carismáticos, no caso da Alemanha, Adolf Hitler, no caso da Itália, Benito Mussolini, no caso da União Soviética, como já falei, Stalin. Então, tem características que são comuns de todos eles e o contexto histórico onde esses Estados começaram a florescer, o contexto do pós-Primeira Guerra Mundial, a derrota dos países, que eram os países que foram derrotados na Primeira Guerra Mundial. Então, é muito importante você ter um contexto histórico geral, algumas características de cada um deles, que está bem exemplificado nessa imagem que eu separei para vocês, e a relação que pode ser estabelecida, principalmente com os dias atuais, onde nós vemos movimentos neonazistas na Europa, movimentos supremacistas nos Estados Unidos. então, é uma discussão muito atual e que tem tudo a ver com o Capitão América e com o Donald Trump. Eu falei lá no início para vocês, porque a primeira edição do Capitão América é justamente em 1943 e ele foi criado durante a Segunda Guerra Mundial para enfrentar os nazistas, tanto que na primeira edição, que é a primeira slide aqui desse nosso encontro, você tem a imagem, o desenho dele, foi criado pelo grande Joey Simon e pelo Jack Kirby, ele dando um soco na cara de Adolf Hitler. E o desenho do Pato Donald que eu falei para vocês é um desenho chamado Führer's Face, a face do Führer. Recomendo que vocês procurem no YouTube essa animação, ela tem mais ou menos uns oito minutos, que ali você percebe claramente todas as características do estado totalitário. depois nós temos no pós-segunda Guerra Mundial o estado do bem-estar social, também conhecido como Welfare State, que acabou sendo um fenômeno político e ideológico que tem a ver com as ideias de John Mernsey Keynes, guarde esse nome aí porque o keynesianismo que é a proposta da intervenção do estado na economia, visando a recuperação da economia nacional, aí a gente tem o papel da crise de 29 que apareceu nas últimas duas edições do Enem também, você tem como tese central que o estado do bem-estar social é quando o estado decide intervir na economia, intervir na situação econômica do país em análise e o estado traz para si a prerrogativa de cuidar e de gerenciar algumas situações como aconteceu aqui na crise de 29 em que se interveio o presidente Frank Delano Roosevelt interveio na economia norte-americana para quê? Para recuperar a economia, para reverter o quadro de desemprego, aumentar a capacidade, aqui vem a questão de você ter uma noção de inclusão social da coletividade, empresas estatais, você pode ter um exemplo, por exemplo, o SUS no Brasil, quando o estado cuida do bem-estar da população. Agora, os críticos do estado de bem-estar social vão dizer que esse excessivo papel do estado vai fazer o quê? Vai gerar um inchaço do estado, um grande crescimento, uma sobrecarga. E aí a gente chega na contraposição do estado de bem-estar social, que é o estado neoliberal, que é tão bem trabalhado pela galera da geografia. O estado neoliberal é uma resposta ao keynesianismo. Tirem uma foto, bate o print, faz a pause dessa tela. ele preconiza o que o neoliberalismo em linhas gerais? A economia é empresarial e o estado é mínimo, indireto, ele é apenas um regulador. Guarde essa expressão, estado mínimo. Uma das origens históricas do estado chamado neoliberal foram justamente os governos de Margaret Thatcher na Inglaterra no final dos anos 70 e de Ronald Reagan nos Estados Unidos no início dos anos 80. O estado vem para... O estado tem que ser mínimo. As empresas controlam a economia. Uma das características do neoliberalismo é o grande número de privatizações. A gente tem também a reforma fiscal e tributária, flexibilização de leis trabalhistas. Deem uma olhada nas últimas reformas trabalhistas pelas quais o nosso país passou. Corte de gastos. Aqui nós tivemos o consenso de Washington. Dei uma olhadinha também no consenso de Washington. Alguns nomes importantes aí. Pinochet e a escola econômica de Chicago. O Chile foi um grande laboratório neoliberal aqui da América Latina nos anos 70, na ditadura do Pinochet. O governo de Ronald Reagan nos Estados Unidos e o governo de Margaret Thatcher, a chamada Dama de Ferro, na Inglaterra, ali em meados para o final dos anos 80. Beleza? Então, quais são os tipos de Estado mesmo? Absolutista, liberal, totalitário, bem-estar social e neoliberal. Faça um mapa mental, faça um resuminho de cada um deles, lembrando que o mais cobrado nos exames e vestibulares é justamente o Estado totalitário. E aí nós temos quem vence? O capitão ou o pato Donald nazista? Essa é uma grande questão. Muito obrigado pela sua atenção, de coração. espero que você continue prestigiando. Muito obrigado por prestigiar o trabalho da equipe da Central do Enem e continue compartilhando conosco a nossa corrente do conhecimento e do bem. Um grande abraço virtual do professor Léo. do professor Léo. do professor Léo.